Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vida de Arquiteta, eu sou a Cris Lima e hoje nós vamos falar da importância de ter uma copinha mesmo em salas pequenas e que tem jeito de fazer, tá? O que que acontece? Pra quem não me conhece, essa aqui é a obra do meu escritório novo e como eu vou fazer pra mim, eu vou mostrar o exemplo e explicar um pouco disso pra vocês Vamos lá, qual que é o problema em questão? Tem salas que são muito pequenas muito pequenas e tem só um banheirinho Mas como é que você lava um copo no banheiro? O pratinho que você usou? Um talher? Alguma coisa que você precisa que não seja de higiene, pessoal? Como é que você lava no banheiro? Não é higiênico Esse é um problema que muitas salas tem e muitos clientes não sabem como resolver, não vem solução sem fazer obra Já digo que não tem como fazer sem fazer obra Tem alguns sistemas aí de módulos prontos que tem o esgoto separado, mas eu particularmente não gosto do nosso higiênico E tem muitos tipos de serviço que não aceitam Serviço de saúde e alimentação, você não pode usar esse tipo de sistema Eu particularmente não gosto A limpeza, a manutenção diária, enfim, não é fácil Eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo aqui e que é o que eu recomendo Então eu vou mostrar um pouquinho desse cantinho do escritório O restante tá em obra, tem vídeo aqui no canal Vocês podem conferir Que hoje eu vou focar aqui na nossa mini copinha Então seja muito bem-vindo Aproveita a vinheta que vai vir agora Arquiteto, seu like e se inscreve no canal Bora pro vídeo Olha só O que a gente tem aqui? A gente tem o nosso lavabo Maravilhoso Que ainda não está pronto E nós temos uma pia linda de mármore Bé de Bahia A gente não vai lavar aqui louça A gente vai lavar a mão No máximo o rosto Higiene pessoal Mesmo se fosse uma outra cuba Que não fosse de mármore Que é poroso, enfim Não é adequado você lavar utensílios de alimentação Em pia de banheiro Tá? Então o que eu pensei? Preciso fazer uma copinha Inicialmente a gente ia fazer lá Ali vai ser o cantinho do café O frigobar tá até ali A gente vai plotar ele ainda E inicialmente A gente ia pôr aqui o filtro Um ponto de água Pra isso Eu ia ter que quebrar Aqui Descer pelo piso Passar ele pra chegar lá Tá? A gente não quis fazer isso Por quê? Porque o piso aqui Embaixo do vinílico É o taco original A gente não tirou A gente só colocou o vinílico por cima E é uma sala alugada Então a gente teria que tirar Todo o piso A hidráulica daria muito mais trabalho E eu comecei a pensar Numa segunda opção Que essa era a primeira Tá? Era o que a gente poderia ter feito E aí Eu vi esse cantinho aqui A gente tem essa parede aqui Tá vendo? É uma parede pequena Tem 53 centímetros Inicialmente Ia ser um móvel planejado Que eu inclusive desenhei Tava quase encomendando Quando eu vi esse móvel Que gostei muito Depois eu vou contar aqui A ideia pra ele E aí o que é que eu pensei Gente Aqui ó Se vocês conseguem ver Ah não vai dar pra ver A gente tá passando aqui ó Vocês tão vendo que tem vários mangueiros A gente fez um buraco ali Pra passar a hidráulica Do banheiro pra cá Aqui nesse móvel A gente colocou essa cuba aqui Eu preferi de sobrepor Tá? É de cerâmica Você pode usar assim Pra fazer uma copinha Não tem problema nenhum Inclusive aquelas cubas de fazenda Que tão super tendência Elas também são de cerâmica Tem outros materiais Mas a maioria é de cerâmica Então não tem problema higiênico Enquanto a isso O importante é não ter quima E aqui dentro Ela tem uma bordinha Tá vendo? Enfim Nós temos aqui então A cuba de sobrepor Poderia ter sido uma cuba redondinha De embutir Também funciona Uma quadradinha de embutir de inox Tá? Deixa eu fechar aqui Pra ver se ajuda Meu áudio Um pouco, né? Então aqui, olha A gente poderia estar cortando aqui Uma cuba redonda Ou quadradinha de inox E embutindo aqui Ela ia ficar aqui pra dentro da portinha Com a tubulação passando Certo? No caso eu preferia a cuba de sobrepor Tá? A torneira vai vir aqui na parede Ela tá até aqui, ó Claro que ia ser adorada Como tudo aqui no escritório Esse modelinho aqui, ó Ela vai vir aqui na parede Tá vendo? E vai ficar aqui Em cima Da cuba Tá? Então a gente vai fazer um furo aqui Que é o furo Pra cuba E vamos fazer também um furo aqui Pra passar a tubulação O cifão, enfim Vai ficar escondidinho aqui atrás Então aqui vai ficar a cubinha E aqui vai ficar a torneira E aí a gente vai ter aqui Uma mini copa Né? Aqui embaixo vai ficar material de limpeza Coisas do dia a dia Tá? Esse móvel eu achei na Leroy Eu tava comprando outras coisas lá Vi esse móvel Que era preto Também pintei E gostei muito dele Falei aí Vou levar Adapto ele no escritório Eu ia fazer um móvel planejado Tá? É... Do tamanho exato aqui Mas gostei muito desse móvel Pintei ele todo de dourado Montei Adaptei ele um pouco Porque ele era um pouquinho diferente Aqui também nos módulos Mas arquiteto gosta Gosta de inventar coisa Né, minha gente? E aqui Aqui a gente vai ter que adaptar Aqui um pouquinho Né? Vai ter que descer um pouquinho Essa tomada Mas é simples Tudo que é externo É mais simples E aqui vai subir Ainda outra tubulação Também vinda do banheiro Porque o filtro vai ficar aqui Purificador de água Né? Então Aqui a gente vai subir Por fora do banheiro Dois pontos de água Um pra torneira E um pro filtro Tá? Então aqui vai ficar filtro Micro-ondas Uma pequena copinha Tá? Eu poderia também ter feito assim Ó Essa parede aqui é bem maior Mas no layout que a gente fez Aqui é a estação de trabalho Eu não podia colocar copo aqui Né? Então se eu tivesse feito um outro layout Uma outra proposta Uma sala tem infinitas possibilidades Pensem nisso Aqui eu quis fazer a copinha aqui Mas ela poderia ser aqui Então essas saídas de água Poderiam estar vindo pra cá A gente poderia ter um outro layout aqui Tá? E é muito importante a gente pensar sobre isso Porque tem como fazer De forma mais simples Do que atravessar uma sala inteira No dia a dia Eu sei Que eu vou trazer marmita Que eu sou uma pessoa Que belisco o dia inteiro Belisco alguma fruta Eu belisco Um snack Eu tô sempre com fome Então eu sei Que descartável pra mim Não funciona Até porque eu não gosto muito Do contexto De usar descartáveis diariamente Né? Pensando em sustentabilidade Pensando no planeta Eu não gosto Prefiro trazer Minha marmitinha de vidro De casa Vidro condiciona melhor Que plástico Né? Todo mundo sabe E Passar uma aguinha aqui Antes de guardar na bolsa Pra levar pra casa de novo Eu não ia fazer isso Na pia do banheiro Né? Veio um cliente aqui Tomou um cafezinho comigo Eu vou lavar a xícara Na pia do banheiro Eu não vou fazer isso Então a copinha Ela é importante Ela é higiênica Tem como fazer Tô mostrando a minha Pra você Tá? É... Eu vou falar de um detalhe Aqui que eu sei Que a gente vai... Aqui ó Ela tá passando um pouquinho Aqui pra fora Tá vendo? Ela não é do tamanho exato Da parede O móvel é maior Do que o que seria O móvel planejado E aqui vai ter um jardim vertical Então vai ficar bem camuflado aqui Essa diferença de nível Esse móvel realmente Foi um móvel Que eu gostei muito E tinha como eu aproveitar Ele aqui no escritório E fazer essa adaptação Aqui você pode deixar Aparentes tubulações Igual tá no restante Do escritório todo Você pode embutir Tá? E aqui no caso Eu não decidi ainda Se eu vou fechar Esse fundo aqui ó Com uma chapinha de MDF Pra não ficar aparecendo Todos os canos Ou se eu vou deixar assim Não decidi ainda Vamos ver pronto E aí eu resolvo Espero que eu tenha Ajudado você Com esse vídeo A gente tem um espaço Adequado pra copinha Mesmo a sala Sendo pequena É importante E de ele É importante Tá? E quando estiver pronto Eu volto E faço outro vídeo Pra mostrar pra vocês Tá bom? Se você tiver alguma dúvida É só deixar aqui Nos comentários E se você quiser Contratar a minha equipe Pra fazer um projeto Pra você Que seja de uma copinha A gente faz A gente faz projetos pequenininhos Faz projetos enormes Tá? O link tá aqui na descrição O e-mail é projetos Arroba vida de arquiteto E a gente atende online Em todo o Brasil Combinado? Continua acompanhando A reforma do escritório Pra ver como é que tá ficando Aqui o meu espaço E me conta O que você achou Da ideia De ter uma copinha Beijinhos E até o próximo vídeo